E agora nós vamos falar de um projeto da MTU de ensinar boas práticas no transporte coletivo. A iniciativa vem sendo desenvolvida com estudantes do ensino fundamental. Vamos conferir na reportagem de Luciana Gavília. Transporte coletivo dentro de um museu? Calma! A incursão na arte é apenas o princípio da ação. O acervo nada tem a ver com transporte público, mas é parada obrigatória deste projeto para ampliar conhecimento e também o acesso à arte. O que será que a Yasmin, de 15 anos que nunca tinha entrado em um museu, imaginou como seria esta experiência? Eu achei que fosse ser meio sem gracinha, mas acabei gostando. Mas de chato ou sem graça, aqui não tem nada. Ela ficou maravilhada com as imagens e até elegeu uma favorita. Eu gostei da cidade mesmo, principalmente essa daqui do viaduto, porque acho que as luzes dos faróis do carro deram ainda mais um destaque nela e eu achei muito legal. Cuiabá tem cinco museus de portas abertas e através do projeto Caminhos da Cultura, mais de 2 mil estudantes foram contemplados. Desta vez, alunos da escola Manuel Gomes, lá de Varzegrande, é que aproveitam a ação. Essas aulas são de extrema importância e grande conhecimento, enriquecimento, para trazer os alunos aos espaços, aos aparelhos de cultura. Conhecer para preservar e transformar. Então foi uma oportunidade excelente, através do projeto do Vicente, que está sendo implantado e contemplado em algumas escolas do estado. Mas agora vamos do museu direto para o busão. Agora é a arte da vida real. Bom dia! Olá! Bom dia! Este que subiu no busão é o meu amigo, apareceu. Este atrevido passageiro, além de pular a roleta, pegar emprestado o cartão da MTU, pegar a vaga de assento preferencial e jogar lixo no chão, ainda fez isso, olha só. É um personagem que faz as encrencas dele para mostrar de forma lúdica como a gente se safar de certos problemas que a gente encontra no cotidiano. Por exemplo, o mau humor, a grosseria entre os passageiros, sujeira no ônibus, como se portar, por exemplo, numa porta quando o ônibus está lotado, essas coisas. Os alunos aprendem só de ver tanta falta de postura e dizem que já aprenderam a lição, principalmente esta. Entrou um idoso dentro do ônibus e ele estava em pé, eu falei para ele sentar aqui e eu ficava em pé. Porque o idoso, ele é preferencial, então eu tenho que oferecer para ele sentar, eu sou nova, tenho que ficar em pé. Já cedeu o seu lugar alguma vez para o idoso? Já. Bom, só de observar já viu que aqui não pode ser feito, né? Esta proposta de ensinar boas práticas é da MTU. Através desse projeto, que é o Caminhos da Cultura, está sendo proporcionado em parceria com a empresa Novo Horizonte e com a MTU também, em parceria, nós temos outros parceiros, a Seduc, está sendo possível a gente proporcionar a esses alunos esse trabalho.